Olá, estamos de volta depois de um longo tempo em que eu estava me dedicando mais ao Covid, não consegui estar aqui com vocês, mas queria conversar de novo sobre o Alene. A gente já tem um vídeo no canal sobre ele e eu quero conversar de novo com vocês. O Alene, ele tem três apresentações. Aqui eu tenho apenas duas. O 12400, 6200 e existe também a 600, mas que não é tão usada, tão comum da gente encontrar, principalmente em postos de saúde. O Alene é a composição da Buda exonida, que é um corticoide inalatório, com formalterol, que é um bronco dilatador de longa duração. Quando você for adquirir o Alene pela primeira vez, principalmente se você for comprar, você tem que prestar atenção para adquirir a apresentação que vem com o inalador, porque senão você pode correr o risco de comprar a que vem apenas com as cápsulas, que é a chamada Refill, e aí você não vai ter como fazer uso da medicação. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que esse inalador deve ser trocado de tempos em tempos, mais ou menos a cada três meses, para não correr o risco de você não conseguir fazer o uso adequado da medicação, porque ela não vai perfurar a cápsula ou a cápsula não vai girar de uma forma adequada, então sempre trocar de tempos em tempos. E como toda medicação inalatória, a gente tem que prestar muita atenção em como a gente faz uso dela, porque são micro doses do medicamento e ela vai ter que ficar um tempo no pulmão. As medicações em pó, como é o caso da Alene, elas vão sair do inalador só na hora que a gente faz o movimento inspiratório, ou seja, na hora que a gente puxa o ar. Então, ela vai precisar ficar um tempinho parada no pulmão para fazer o efeito. Se eu puxo o ar e solto imediatamente, não vai funcionar. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uso do Alene. Vou abrir a caixinha nela. Se eu comprei a parte que vem, ou peguei no posto, que vem com inalador, vai vir o inalador e vai vir um potinho onde vão estar as cápsulas. Vou abrir o meu inalador, ele vem protegido por uma película. Esse inalador, ele tem uma tampa, que é retirada. Aqui é o bocal, não é aqui que eu coloco a cápsula e ela tem um compartimento. Tem uma setinha aqui, em que eu abro, é aqui que eu vou colocar a cápsula. Quando eu aperto o botão, sai um lancete que vai perfurar essa cápsula. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou abrir o botinho e vou pegar a cápsula do Alene. O ideal é que a gente não pegue com a mão. Vou pegar a cápsula e vou colocar aqui nesse orifício. Se for muito difícil para você fazer isso sem pegar a cápsula, pega com a mão mesmo, mas assim, não fica com ela muito tempo na mão. Por quê? Porque senão ela vai ficar úmida e ela não vai girar. Então, a cápsula está aqui. Na hora que eu aperto o botão, essa cápsula vai ser perfurada e eu vou escutar um barulhinho, que é essa perfuração. Então, eu vou furar a cápsula ou com o dispositivo aberto ou com ele fechado. Tanto faz. Eu tenho que tomar o cuidado que quando eu for proceder na inalação, eu tenho que segurar do lado. Por quê? Porque se eu ficar apertando a cápsula enquanto eu estiver fazendo a inalação, ela vai travar e não vai liberar o medicamento da forma adequada. E aí, como eu faço? Vou soltar o ar para fora, vou colocar o inalador dentro da boca, entre os meus dentes e vou fazer uma inspiração. Eu vou puxar o ar de uma forma profunda e comprida, né? Então, assim, bem comprida e vou segurar o ar dentro do pulmão. Posso tirar o aparelhinho da boca, mas o ar tem que ficar preso. Eu não posso ficar apertando o botãozinho enquanto eu estou fazendo essa inalação, senão a cápsula trava e o remédio não sai. Então, eu solto o ar para fora. Vocês perceberam que não fez um barulhinho. Então, isso provavelmente mostra sinal de que eu não fiz a inalação tão correta. E realmente, olhando aqui, ainda tem pozinho. Então, eu preciso repetir a inalação. Sempre que eu fizer a inalação e sobrar pozinho aqui dentro, eu preciso repetir. Eu sempre vou checar se restou pó dentro da cápsula e se tiver, eu vou fazer tudo de novo. Então, furei, solto o ar para fora e chupo. Perceberam que agora fez o barulhinho direitinho? Então, a cápsula girou de uma forma adequada e certamente liberou todo o pó. E realmente, vou checar e eu vejo que liberou todo o pó. Então, sempre fazer essa checagem depois e sempre prestar atenção no som. Quando faz esse barulhinho, esse apito, quer dizer que a medicação está liberada. Eu nunca vou jogar a cápsula na mão para checar se ela tem pó dentro ou não, porque na hora que eu faço isso, se tiver pó, esse pó vai se perder e aí eu desperdiço o medicamento. Então, eu sempre checo aqui dentro e só quando eu tenho certeza que ela já está vazia, é que eu posso jogar na mão para poder desprezar a cápsula. Eu vou sentir o amarguinho na boca, isso é normal, do Alenia. Todo mundo que usa vai ter e o ideal também é eu fazer um bochecho com água e cuspir para poder não ficar com essa medicação depositada na garganta. E aí eu vou descartar a cápsula que está vazia. Obrigada por assistir esse vídeo, me siga nas redes sociais e se inscreva no canal. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí